Olá meus aventureiros, hoje estamos aqui onde foi gravado uma das cenas do Harry Potter, aquela parte das lojas, não é? É aqui atrás de mim, eu chamo Paulo Almas, ele está aqui, é o Kevin Almas e nós fazemos isso por todo lado, mais de 300 filmes por todo lado em português. Então vamos lá ver como é que se trata o Harry Potter. Bora Kevin? Kevin! Semi-Cross Griffin, over! Vamos ver? Vamos ver? E lá se lembram-se das cenas do Harry Potter. Se conseguem identificar aqui alguma cena, aqui gravada neste sítio. Queijo! Espíritos finos! Taberno do Cordeiro, cheio de pormenores. A loja da caneta. E aqui está, tem obras deste lado. Queijo! E aqui está, tem obras da caneta. E aqui está, tem obras da caneta. A corrida ao ganso dos ovos dourados é para isto ali temos da Ops, Tortilla Muito engraçado isto aqui, estou a ver, o teto e tudo, da hora assim da magia, não é? Para quem se lembra do Harry Potter, olha para estaria as bandeiras e tudo, parece das várias escolas Estes corredores Passavam aqui para ir para o banco, para levantar, não lembramos já o que é que era, mas levantar qualquer coisa no banco, não era do Harry Potter Continua para este lado Esta parte tem obras de fichente de cipos, como é tradicional Veja lá só, 1881, veja lá só para esta fachada, não é? Muito engraçada Dragões vitorados E aí Que é que é isso? Ébmito Ok? peça para o meu espírito espero que tenham gostado deste vídeo curto mas também dá muito mais para mostrar é só esta pequena rua estamos para a próxima filmagem continuei a ver o resto dos vídeos mais de 300 há estamos nós por todo o mundo almasavis.com tem lá o mapa no interativo todos os vídeos estão lá é só clicar e vocês podem ver geros referenciados todos os nossos vídeos então assim despedimos Kevin e Pablo Almas até já da Serra de Nevada por Londres por Gibraltar pequena Ilha Terceira nas Berlengas